Música Olá, aqui é a Marci da Enfermagem Florence. No vídeo de hoje iremos falar sobre as 6 metas internacionais de segurança do paciente. A segurança do paciente envolve todos os estudos, práticas e ações promovidas por instituições de saúde, com o intuito de diminuir ou eliminar riscos e danos relacionados à assistência. Visando essa melhoria, a Organização Mundial de Saúde e a Joy Commission International criaram as metas internacionais de segurança do paciente, com estratégias focadas em situações de maior risco para ele. Conheça agora as 6 metas internacionais de segurança do paciente. Identificação do paciente Essa etapa se inicia no momento da admissão do paciente. É colocada uma pulseira de cor branca no membro superior esquerdo, com nome completo e data de nascimento. Comunicação efetiva É de extrema importância que as informações sejam completas e claras. Devemos ouvir atentamente, anotar e repetir para garantir a efetividade da comunicação. Precisamos registrar em prontuário todas as informações necessárias. Uso de medicamentos Essa meta se refere aos medicamentos de alta vigilância, com o objetivo de melhorar a segurança dos mesmos. Está relacionado ao seu armazenamento, movimentação e utilização. Devemos ter muita atenção, pois alguns desses medicamentos possuem o nome, a grafia e a aparência semelhantes. Cirurgia segura Os profissionais envolvidos devem garantir o local correto, o procedimento correto e a cirurgia no paciente correto. É de extrema importância que o checklist cirúrgico ou time-out seja preenchido adequadamente, garantindo assim a segurança do paciente. Higiene das mãos Tem o objetivo de reduzir o risco de infecção associado à assistência. Todos os profissionais de saúde devem seguir os 5 momentos de higiene das mãos, para que o cuidado seja realizado da forma mais adequada. Risco de queda Essa meta se refere aos pacientes que possuem riscos de queda. Para essa avaliação, existe a escala de Morse, que possui 6 critérios de avaliação para risco de queda. Possui a classificação de risco baixo, médio e alto. Pacientes que possuem risco de queda devem ser identificados com pulseiras, sendo a amarela para risco baixo e laranja para risco médio e alto, além de fazer o registro em prontuário. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, se você gostou do vídeo, clique em gostei e se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e aproveite para nos seguir em nossas redes sociais. Espero você no próximo vídeo. Até lá!